Neymar tá na ponta esquerda, por dentro o Montijo, bola vem pro Montijo, ou pro Neymar, ou pro Demar, tirou o goleiro, voltou pro Cicero! Gol! Gol do Santos! Cicero, número 8, o torcedor do Santos vibra! Arrancada do Peixe, espetacular pela direita! Aí Arouca, um dos convocados de Luiz Felipe Escolari, com o pé direito, volante que sabe sair, fez o lançamento, o goleirão se atrapalhou com o Neymar, sobra do Cicero! Por todos os ângulos pra você curtir, aos 32 do primeiro tempo, arrancada de Arouca, defesa do goleiro, toque do Cicero! Santos, 1, bota fogo 0, primeiro gol do Cicero, com a camisa do Peixe! Santos muito eficiente na saída do contra-ataque, mas é uma dinâmica de ataque, Odinei, que serve pra maioria das jogadas do Santos! Você acompanha... René Júnior chega! Lançamento do Cicero pro Neymar, a condição é boa, a condição é boa! Gol do Santos! Neymar, aos 40 minutos desse primeiro tempo! Cicero, que bolão pro Neymar! Aí o Neymar ficou nervoso na frente do Rafael, o que que eu faço, meu Deus do céu? O que que eu faço, meu Deus do céu? Por todos os ângulos pra você curtir a categoria do Neymar! O toque de pé direito e o gol do artilheiro do Campeonato Paulista, Neymar! Quer ver por outro ângulo, a gente mostra pra você, Neymar aos 40! Santos, 2, bota fogo 0, que facilidade! Colão do Cicero aparecendo ali como um verdadeiro armador pra mim! O segundo foi do Neymar! Aí o Neymar recebe, se manda a Mirales, o passe é pra ele! Gol do Santos! Mirales, aos 46 minutos do segundo tempo! Arouca, Neymar, Neymar, Mirales, por todos os ângulos pra você!